Boa tarde a todos e a todas. Iniciar minha fala aqui, parabenizando o evento dos atletas, mas lembrar também que tem mais pessoas que conhecem muito mais jovens. Achei também uma falta de respeito até mesmo com o vereador Ticó. Pelo que ele estava comentando, em momento nenhum ele foi acionado sobre isso, ele que conhece muita gente, já lhe deu de frente. Então, espero que não seja levado pela politicagem. Se o secretário não entenda pelo lado de politiqueiro, vou correr atrás de quem não está envolvido com política e vou dar razão ao meu grupo. Espero que não seja isso, espero que seja mal entendido. Pessoal, começar a falar a respeito de trânsito da nossa cidade, todo mundo está vendo como é que está o trânsito, como é que é caótico. A prioridade, pessoal, eu vou falar agora como um agente de trânsito, um cursado em Macaé, há 14 anos, a prioridade da direção hoje é de quem vem da Vila Nova, é o hábito da população de vir da Vila Nova achar que a preferência é dele, mas, na verdade, não é. A preferência é de quem vem na RJ. A antiga recreativa, ali, quando vem aqueles caminhões carregados de cimento, que não consegue, não pode parar para poder sair, se sair, dá aquela arrancada, pode quebrar. Enfim, resumindo, a prioridade desse trânsito é de quem vem pela RJ, de quem vem da usina, passa pela recreativa, contorna ali, pegando praça. Quem vem da Maria Adelaide, sentido prefeitura, centro, tem que dar a preferência, inclusive a placa está lá, de dê a preferência. Só que muita gente acaba, pelo hábito de não olhar muito aquela placa ali, acaba passando direto, achando que a preferência é deles. Inclusive, até carro de guarda mesmo, eles acham que a preferência é deles. Falei com um prefeito uma vez, nem o prefeito sabia. Ué, a preferência é nossa? Foi o prefeito, tem uma placa lá, prefeito. Então, o que a gente pede hoje, vereador Sando, é que coloque uma guarda municipal. Se a prioridade está ali, está com placa tudo direitinho, vamos colocar um guarda municipal ali, já foi solicitado verbalmente ao secretário, e até hoje não foi atendido, coloque um guarda ali, pelo menos, para, ó, olha a placa aqui, a prioridade é de quem vem da RJ. Porque várias vezes quase acontece acidente ali. Eu sei que minha esposa tem uma loja na esquina ali, eu fico ali vendo, é uma loucura. É uma loucura. As carretas acham que a prioridade é deles, quem vem de Maria Adelaide, enfia o carro achando que é deles a prioridade. Então, o que a gente pede é mais uma educação de trânsito ali. Uma outra questão que eu peço também, que analisem o trânsito nosso, quando se trata ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus em frente ao Banco Itaú está trazendo um transtorno muito grande. Não adianta colocar a guarda ali para autuar os carros que estão sendo estacionados ali. Tudo bem, está cometendo uma infração, mas às vezes é coisa de meia hora, dez minutos, quinze minutos, é infração de trânsito. Querendo ou não, não é parada. Ali é proibido parar e estacionar. Então, que seja avaliado, que seja retirada aquela placa, seja colocado mais lá para frente, ou então para voltar para onde era, essa obra que fizeram aqui, coloca ali em frente. O ponto estratégico é ali, não em frente ao Banco Itaú. Porque muita gente vem com um cadeirante, muita gente vem com um idoso, quer estacionar seu carro aqui para a pessoa adentrar ao banco, e tem que ficar esperando. E com isso a guarda vai autuar, não tem jeito. A lei está cumprindo que eles façam essa função. Então, que seja regulamentada essa questão de placa, seja trocado o ponto de ônibus daqui, de frente ao Itaú, e que coloque mais afastado. Coloque e volta para onde era antigamente. Fica aí o nosso pedido. Gostaria também de solicitar uma outra coisa ao excelentíssimo, seu prefeito. Acredito que quando se fala de coisa errada, ele não gosta de ouvir. Entra por um ouvido e sai em outro. Eu já falei que eu já estive na mesa dele, levei um monte de documentos mostrando os erros, que ele chamasse as pessoas de responsável para que tomasse atitude, e ele simplesmente, ah, não quero ver isso não, me entregue que eu vou mandar para a procuradoria. Simplesmente com essas palavras. Falei, prefeito, chama a procuradoria, chama o secretário que errou isso aqui para poder mostrar, para poder justificar onde foi o erro. E o prefeito simplesmente não quis. Ele falou, não, se você quiser, você deixa comigo, que eu mando para a procuradoria, eles vão dar uma resposta para mim lá, eu converso com eles. Enfim, não quis resolver o problema de um erro. Então, vou trazer, apresentar um outro erro para ele aqui, lembrando, esses documentos que eu levei a ele já estão em andamento, estão indo para outros setores, já que ele não quis resolver, estou resolvendo de outro jeito. Outra denúncia que eu faço gravíssima é o prefeito, já que ele não gosta de ouvir, mas que também vai ter consequências. Existe um contrato na agricultura de uma reta escavadeira nova. Esse contrato foi montado de forma erroneamente ou maldosamente. Eu vou acreditar pelo lado errôneo. Onde se bota lá disputa de licitação e não se coloca o combustível? Por quem vai pagar pelo combustível dessa máquina? É o empresário que ganhou a licitação ou vai ser a própria prefeitura? Então, eles não amarcam isso. Isso aí é um erro gravíssimo, isso aí é essencial em uma licitação, em um termo de referência. E quando eles colocam apenas de motorista e não cita se o combustível é ou não, aí fica a critério da prefeitura. Óbvio que se o objetivo da licitação é trabalhar pela... Para terminar, senhora presidente, se o objetivo da licitação... Mais dois minutos. É pela economicidade? O que é que se faz pela economicidade? Julga-se que o combustível é por conta da empresa. Mas não. A empresa ganhou. Como que essa empresa ganhou também? E a outra que participou... Qual foi o quesito que ela falou? Calma aí, o combustível. Eu pago combustível ou não? Porque isso dá uma diferença de mais de 10 mil reais no contrato. A empresa, se não me engano, ganhou com 22 mil sem combustível. Ou seja, se fosse a licitação de combustível hoje por conta dela, passa de 30 mil. Entendeu? Então, é um erro gravíssimo, um erro que não deveria acontecer de maneira nenhuma. Então, o que eu peço ao prefeito? Não aditiva esse contrato, porque se aditivar o contrato, aí é questão até de um Ministério Público mais à frente. Porque a empresa que participou foi lesada. Existiu uma... Foi lesada uma empresa que foi disputar essa licitação? É a mesma coisa de botar o contrato é com o motorista ou não. Tem que estar bem justificado. Porque se é com o motorista, é um outro preço. Se é sem motorista, é um preço... É um outro preço também. É inferior. Então, existiu ali uma questão de erro gravíssimo, e peço ao prefeito que analise esse contrato, que peça esse contrato, que veja e que tome as atitudes quando for aditivar. Que se faça a nova licitação, colocando lá de fato de quem é o combustível ou não. Bom, eu falei aqui também, semana passada, semana retrasada, sobre uma ata de manutenção de carro da Prefeitura. E olhando com calma, que eu estou analisando todos os contratos, ele bota lá no prazo contratual de uma empresa para fazer a manutenção dos carros a aderição de ata, tá, pessoal? Isso aí está caindo como chuva no governo. E a saúde contrata uma empresa de quase 600 mil, e o prazo contratual está lá de 8 de 2 de 2024 a 8 de 2 de 2024. Vou acreditar que foi um erro de digitação. Vou acreditar que foi um erro de digitação, mas que possa ser corrigido, e dizer que muitos carros da saúde, que é o patrimônio da Prefeitura, estavam guardados lá no horto municipal. E eu lembro que chegava carro com adesivo da Prefeitura arrancando motor, arrancando banco, arrancando porta, arrancando um monte de peça. Então eu queria saber, mais para frente, se essa empresa vai repor esses materiais, quem foi que pegou esses materiais, já que o carro era adesivado da saúde que ia buscar, onde estão esses materiais, esse motor, essas peças desses carros, né? E se aqui dentro vai fazer a manutenção somente desses carros, ou se aqueles também estavam jogados lá, está incluso. Para encerrar, senhora presidente, sobre o meu discurso, como eu já falei, sobre o meu discurso que eu venho falando aqui, não tem que dar satisfação a fake nenhum, não tem que dar satisfação a jornalista nenhum, até porque muito da nossa cidade é uma vergonha, basta ganhar um cargozinho na Prefeitura que já muda seu comportamento, fakes me ligando, pedindo informação. Cara, isso aqui é pessoal meu, claro, tudo bem revestindo uma camisa de servidor público, prestando serviço ao povo. Estarei tomando minhas atitudes contra as minhas fiscalizações, está tudo no portal da transparência, e quem quiser que fiscalize lá. Agora, satisfação, o pessoal ligar para fazer fofoca, dizendo, ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, jamais vou fazer isso. Minhas atitudes serão tomadas por consequência minha mesmo. Obrigado.